Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. Por 296 votos a favor e 177 contra, foi aprovado o texto base da reforma trabalhista no plenário da Câmara dos Deputados. Veja como foi na reportagem de Paulo La Sálvia. Foram horas de discussão na Câmara. Um longo processo com a oposição se utilizando de instrumentos previstos no regimento para atrasar a votação, como três requerimentos para retirar de pauta o projeto da reforma trabalhista, todos rejeitados pelo plenário. No fim, prevaleceu a vontade da maioria. O texto base do projeto foi aprovado. O projeto que moderniza a legislação trabalhista prevê o seguinte. A jornada de trabalho poderá ser estendida para 12 horas por dia, 48 horas por semana, 220 horas por mês. Os 30 dias de férias poderão ser divididos em até três vezes. Para as horas extras, pode ser criado um banco de horas individual. O imposto sindical deixa de ser obrigatório e passa a ser opcional. O trabalho em casa, quando a pessoa exerce as atividades de forma remota no lar, passa a ser regulamentado. O trabalho parcial passa de 26 horas semanais para 30 horas por semana ou para 26 horas semanais mais 6 horas extras. E o trabalho intermitente, que não é contínuo, vai ser ajustado com período, dias e horas, acertados entre patrões e empregados. Acima de tudo, o patrão vai ter mais segurança, porque o acordo que fizer vai ter base legal. Então ele vai demitir menos e como a economia está começando a melhorar, ele vai empregar com mais ânimo. O projeto que propõe a reforma trabalhista permite que acordos entre patrões e empregados tenham força de lei e não sejam derrubados na justiça. E mesmo com as mudanças na legislação, os direitos fundamentais dos trabalhadores estão mantidos. Entre eles estão 13º salário, férias remuneradas anuais de 30 dias com valor correspondente a 30% do salário, descanso semanal remunerado, contribuição ao INSS e ao FGTS, licença maternidade de no mínimo 120 dias e de paternidade de 20 dias e direito de greve. O artigo 7 da Constituição, que tem 17 incisos, 17 pontos, que são os direitos constitucionais dos trabalhadores, estão absolutamente garantidos. E o repórter Paulo Lassalvia conversou com trabalhadores e especialistas para saber o que eles acham da reforma trabalhista. A vontade, mas trabalhando. Esta é a rotina de Marden há cinco anos. Analisa processos no escritório montado em casa. É o chamado trabalho remoto, também conhecido como home office, que representa uma economia no orçamento do mês. Uma economia muito grande, investimento, gasolina, refeição. E outro lado, você não tem mais o estresse do trânsito que você pegava naturalmente. Já o Wellington é brigadista há sete anos. A jornada não segue o padrão do trabalho diário. São 12 horas na ativa para 36 horas de folga. Dia a dia que traz vantagens. Essas 12 horas, com a 36 de intervalo, tem como você trabalhar, estudar. São casos que existem na prática a partir de acordos entre patrões e empregados. Mas muitas vezes, quando uma parte se sente prejudicada, entra na justiça para buscar seus direitos. Isso porque não existe na lei previsão para estes arranjos. Realidade que muda com a reforma trabalhista, que regulamenta essas diferentes modalidades de trabalho. Estes são alguns pontos do projeto aprovado na Câmara dos Deputados por 296 votos favoráveis e 177 contrários. Para este especialista, a reforma moderniza a legislação trabalhista, que é de 1943. Nós temos uma legislação da década de 40, a nossa CLT, que em razão do tempo e da modernização das relações trabalhistas, do surgimento de novos fatos e de novas formas de prestação de serviço, precisava passar por uma adequação de seu texto. Isso vai diminuir o custo do Brasil, isso vai tornar as empresas brasileiras mais competitivas no âmbito internacional, podendo inclusive gerar a necessidade de criação de novos postos de trabalho. Independente dos resultados esperados, as mudanças na legislação preservam os direitos trabalhistas. A proposta, ela traz segurança jurídica, que é fundamental para que o empregador não fique com medo de contratar. Nós temos no Brasil 60 milhões de pessoas sem uma atividade econômica. Nós temos mais de 13 milhões de brasileiros que precisam de um emprego para suprir as necessidades básicas da família e esse trabalhador não encontra um emprego. Não encontra um emprego. Então precisa ter segurança jurídica para que o empregador não fique com medo de contratar. O projeto que moderniza a legislação trabalhista segue agora para o Senado Federal. Caso seja aprovado, o próximo passo é a sanção do presidente da República. Mais segurança para os motoristas. Durante todo o mês de abril, os caminhoneiros foram o foco principal de uma campanha para evitar mortes e incapacitações de trabalhadores. A paixão pela estrada Carlos herdou do pai. Caminhoneiro há seis anos, ele chega a passar 20 dias por mês transportando cargas pelo país. Apesar do amor pela profissão, Carlos reconhece que a jornada de motorista ainda é um desafio. O transportador, quando você vai contratar a carga, ele impõe um horário para você entregar. Aí você faz a conta da distância e tempo. Se você não rodar, o máximo que eu já rodei foi 50 horas. 50 horas ininterruptas, sem parar. E são justamente essas jornadas excessivas, com privação de sono, fadiga e estresse, que levam o setor de transporte terrestres a ocupar o primeiro lugar em quantidade de mortes por acidente de trabalho e a segunda posição por incapacitações permanentes. Para tentar reverter este quadro, a campanha Abril Verde do Ministério do Trabalho deste ano focou nos caminhoneiros. Ações de fiscalização, para identificar casos de jornada exaustiva de trabalho, situações em que o trabalhador era colocado em risco eminente a acidentes. No Brasil, ocorre um acidente do trabalho a cada 44 segundos, uma incapacitação permanente a cada 30 minutos e uma morte a cada 3 horas nos locais de trabalho. Só no período de 2010 a 2014, foram mais de 710 mil acidentes de trabalho e doenças do trabalho, que resultaram em 15 mil incapacitações permanentes e 2.810 mortes. Durante o encerramento da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, foram homenageadas as pessoas que morreram em 2016 enquanto trabalhavam. Os nomes dos 2.500 trabalhadores foram projetados em um telão. As autoridades presentes no evento acenderam velas em memória às vítimas. É preciso que nós consigamos conscientizar dos problemas dos adoecimentos, dos problemas dos falecimentos, das amputações decorrentes do trabalho. São 25 bilhões de reais que foram gastos pela Previdência apenas com acidentes nos últimos 4 anos. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho